Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Rimasulo HD Rimasulo HD Rimasulo HD Rimasulo HD Rimasulo HD Música 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 Música